E aí, gurizada, como é que cês tão, mano? Tudo tranquilo? Hoje, basicamente, eu peço pra você preparar o seu estômago, porque você vai ver coisas um pouco pesadas nesse vídeo, que talvez dê algum gatilho. Então, tem outros vídeos aqui no canal focados mais pro entretenimento e pro humor. Se você não tem estômago pra temas mais pesados, e que de alguma forma te faça mal algum dos temas abordados desse vídeo, eu peço humildemente pra que você veja outros vídeos aqui do canal. E pra quem assistiu até o final, eu tenho algo pra dar pra vocês, que talvez você se interesse e mude sua vida. Mas só no final do vídeo. Eu tava no Twitter esses dias, e me recomendaram um clipe de uma live de um cara onde ele falava algumas coisas bem esquisitas. E o clipe foi esse. Eu vou estuprar uma criança pra... Aí sim, mano. Aí sim eu ser preso. Aí sim, cara. Porque a fama eu já tenho, né, mano? Aí nunca vai sair. Cara, eu vou estuprar muito uma criança. Sério, eu vou estuprar muito uma criança. Eu vou estuprar. Eu vou estuprar. Eu ia até ela chorar de dor. Eu até retuitei esse clipe no meu próprio Twitter, e acabei descobrindo coisas desse cara que me deixaram extremamente perplexo. E digamos que um pouco confuso. Então hoje a gente vai explorar a fundo a história de um dos paneleiros presos, mais conhecido como Bruno Rikikomori. Pesquisando mais a fundo sobre a história desse cara, eu me encontrei com alguns vídeos que pareciam comuns. Ele fazia antigamente vídeos como o Daily Vlog, falando um pouco da sua vida, e até mesmo desabafando. E sinceramente não se parecia nada com essa figura totalmente bizarra que a gente acabou vendo nesse clipe anterior. Nesse vídeo aqui em específico, por exemplo, ele fala sobre problemas de socialização, sobre ter abandonado a escola e ter optado por um ensino à distância, por conta que ele não concordava com a metodologia dos professores. Mas você vê que nessa época e nesse vídeo em específico, ele parecia ser uma pessoa normal. E uma das coisas que ele explica nesse vídeo muito antigo, é que o nome dele que ele optou nas redes sociais era Bruno Rikikomori. E Rikikomori vem de um termo japonês, onde são pessoas que optam por se isolar de outras pessoas propositalmente. Pelo menos é isso que ele deixa a entender no vídeo. Vamos falar sobre Rikikomori já pra responder as perguntas aí da galera, que um monte de gente pergunta O que é Rikikomori? De onde você tirou isso? Pra quem não sabe, Rikikomori é uma palavra de origem japonesa que define as pessoas isoladas, que elas se isolam do mundo e têm medo de contato social. E eu vou contar como que começou isso, quando que foi e como que tem sido. Bem, eu comecei... eu não me tornei o Rikikomori, eu nem sabia o que era, eu me tornei sem perceber, porque... Eu tinha acabado de sair do nono ano e eu entrei no primeiro. Quando eu entrei no primeiro ano, velho, parece que, tipo assim, eu comecei a raciocinar, caraca, ensino médio já, depois fase adulta e já começa, né? Eu vejo esse pensamento de adolescente, tipo, eu não queria curtir a vida assim, igual todo adolescente normal, amizade na escola, festa, sair... Mas com uma breve pesquisa no Google, a gente já consegue melhor a explicação sobre o termo Rikikomori, que é basicamente um subdiagnosticado e subtrato fora do Japão pelo desconhecimento dos profissionais da saúde e pela recusa dos portadores em buscar ajuda. O fenômeno ainda não foi incluído numa categoria de diagnóstico psiquiátrico, o que dificulta a padronização e a realização de pesquisas ao redor do mundo. E algumas imagens que o Google coloca pra exemplificar esse termo são bem, digamos, assustadoras e bizarras, com pessoas rodeadas de lixo e um estado bem deplorável. Mas nota-se que ele orgulha-se desse termo e que ele se orgulha, desde essa época mais antiga, de se isolar das pessoas. Nessa curta história que ele contou há muito tempo atrás, nota-se que ele já tem problemas psicológicos muito graves. Como ele mesmo cita, ele surtou na sala de aula, atacou coisas no professor, e quando o pai dele chegou, meio que ele já nem ligou pro que tava acontecendo, porque ele já sabia que o Bruno era desse jeito. Eu, tipo assim, eu tô acostumado a... eu não me meto na vida de ninguém, eu não exijo nada de ninguém, e eu nunca deixei de fazer minhas tarefas e só porque eu tava olhado assim pra trás assim, o maluco vem exigir coisas de mim, velho. Vai tomar no cu, o cara... o ensino de educação dele é fraco, uma bosta, todo mundo tira nota baixa na porra da matéria dele e ele ainda quer exigir algo das pessoas. O cara é rede pública ainda, eu falo ensino rede pública, ensino de rede pública é falho, não deve existir esse sistema de provas. É completo fracasso, ele passa 500 trabalhos lá, o aluno decora tudo, chega na faculdade e tem que fazer um curso de especialização, porque o professor do ensino básico de rede pública foi completamente uma merda. O jeito que ele conduz as coisas é completamente merda. Tipo, eu falei isso porque um monte de aluno que tira nota alta, não chega na faculdade assim, precisa, é tipo, é obrigatório fazer especialização. Tipo assim, não é especialização, como que é o nome? É um curso, é tipo, é um curso lá pra você entrar naquela área, pra você, tipo, não passar tanto sufoco. E o maluco vem exigir coisa de mim, e tipo assim, eu já tava com problema em casa, eu tava com um monte de problema em casa, eu já tava de cabeça cheia e... Ainda, eu nunca tive reclamação na escola, o cara ainda vem encher meu saco e eu falei, não, velho, se ele ficar enchendo meu saco assim, vai ser pro ano todo. E foi aí que, tipo, eu surtei na sala de aula, eu surtei, gritei com ele e... Eu tirei meu tênis, não tanto que eu sou doido quando eu surto, eu tirei meu tênis, joguei nele, assim, eu já tinha saído, porque eu fui pra diretoria, porque eu gritei lá dentro da sala. Eu fui pra diretoria e na hora que eu tava saindo da diretoria, eu tirei meus tênis, joguei nele, tirei minha meia, joguei minha mochila, não sei na onde, e abri o portão e saí, fui pra casa. Aí, meu pai chegou e, tipo, aconteceu por mim, porque eles não falam nada. Eles sabem que eu sou de surto assim, porque meu temperamento, tipo, eu tô de boa e qualquer coisa eu já fico, sabe? Em um adendo que eu queria fazer e acabei observando, nota-se que o ambiente que ele usa pra gravar é bem bagunçado. Tem várias coisas ali amontoadas num canto, tudo fechado, e são bem semelhantes com as imagens que o Google mostra pra gente quando a gente pesquisa o termo Hikikomori. Então, nota-se que por mais que essa época ainda ele não tinha se tornado a pessoa que é hoje, ele já tinha indícios de que seria um adulto problemático. Mas, talvez por negligência dos pais, ou amigos, ou próximos a ele, ele se tornou a pessoa que é hoje. E pra quem não sabe, o Bruno foi preso recentemente. Ele era conhecido do King e continha nos seus aparelhos CP. Que pra quem não sabe o que é CP, eu deixo pros comentários aqui o pessoal responder você. E uma coisa que é muito similar entre todos os paneleiros, é que normalmente ou eles têm algum transtorno, ou a vida deles é isolada do resto do mundo, vivendo somente na internet. A pessoa acaba buscando refúgios em pessoas na internet, em grupos, em Discord, em jogos, e acaba sendo, entre muitas aspas, influenciado a praticar coisas horríveis, cara. E um bom exemplo é esse cara. Nota-se que nesses vídeos antigos que ele fazia, ele era apenas um jovem desabafando por uma câmera. A gente nunca iria pensar que, eventualmente, ele iria ser preso por um motivo tão, tão nojento. Porém, depois de um tempo, ele foi solto e voltou a fazer seus conteúdos tanto na Twitch quanto no YouTube. Só que o pessoal simplesmente não perdoa. Toda live que ele abria, o pessoal ia comentar no chat com ele, ou qualquer donate que ele recebia, era sobre ele ser pedo. E isso tiltava muito ele. Teve várias lives que o pessoal clipou, onde ele baniu praticamente todo o chat dele. Sim, fui eu que fui preso por CP, fui eu que fui preso por... Mentiu, cara, fui eu, fui eu. Eu, entendeu? Fui eu, idiota! Todo mundo já sabe disso, você já sabe disso! Não precisa ficar digitando no chat! Você já entrou aqui sabendo, retardado mental? É eu tinha c*** no meu celular! É eu mesmo! Vai fazer o quê? Vai ligar pra polícia de novo? Eu já fui preso! Já tô respondendo! Olha a mensagem! E perde do mesmo jeito. Cara, eu vou banir essa live! Eu juro, mano, que eu vou banir essa live! Eu juro, cara! Eu juro, cara, que eu vou banir essa live! Se mandar mais uma mensagem me irritando... Não, cara! Não! Manda mais uma mensagem! A live vai acabar agora, cara! Cara, eu juro que se mandar mais uma mensagem, a live vai acabar agora! Manda, manda, manda aí, manda! Vai, manda de novo! Olha a mensagem! Matosai tá te chamando de racista, sujo! Foda-se esse mundo do caralho! Foda-se vocês! Foda-se todos esses streamers! Ai, cara! Foda-se vocês todos! Foda-se o Matosai! Foda-se o Yoda! Foda-se o Kazemiro! Foda-se a comunidade judaiana! Foda-se vocês todos! Eu só quero jogar, cara! Eu só quero jogar! Eu só quero jogar, cara! Eu só quero jogar! Eu só quero jogar! Então, basicamente, a vida das pessoas que acompanham esse cara é simplesmente tirar ele do sério. A pouca comunidade que ele possui tá ali somente pra tirar ele do sério e chamar ele de Pedro. E ele tem essas reações extremamente desproporcionais. E é incrível como a Twitch é boa com as suas regras, né, cara? Tem streamers aí levando ban por muito menos. E todas as lives desse cara estão de pé até o dia de hoje. Com ele falando atrocidades, com a conta no LOL dele sendo horrenda. Olha o nick que ele usa no jogo. Então esse cara, ele já chutou o balde há muito tempo. Ele é uma pessoa totalmente insana. E que se a gente juntar os vídeos antigos dele com as streams atuais, sinceramente, nem parece a mesma pessoa. E bom, a gente tá no Brasil. Eu não sei se na prisão preventiva desse cara fizeram alguma coisa com ele. E ele saiu pior do que ele já tava. Eu não sei como foi a estadia dele na prisão. Porque normalmente a gente sabe o que fazem com o Pedro na prisão. E é uma coisa bem complicada. Mas enfim, cara. Eu sei que tu tá vendo esse vídeo aqui. De alguma forma vai chegar até você. E se o meu conselho vale de alguma coisa, se afasta da internet. Vai buscar ajuda psicológica, cara. Você já devia ter feito isso há muito tempo. Porque eu temo muito que uma hora você vai acabar fazendo exatamente o que você fala em live. Ou vai acabar cometendo algo pior. Porque, sinceramente, ao que parece, a Twitch não vai banir o teu canal. Por mais atrocidades que você fale, ela não vai tomar uma providência. Então a providência tem que vir de você mesmo e pessoas próximas. Busca ajuda psicológica, cara. Você não é uma pessoa normal. Enfim, pra quem ficou até o final do vídeo, eu tenho uma pequena surpresa pra quem se interessar. O Thiago entrou em contato aqui com o pessoal do canal e ele tá disponibilizando três super aulas gratuitas pra que você possa entender melhor sobre marketing digital e como ganhar em dólar morando aqui no Brasil. Basicamente é isso. Pra quem quer se desenvolver no marketing digital, chama o Thiago pra conversar, que o link tá aí na descrição e nos comentários fixados. Enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo.